Na reunião plenária da Câmara no Dia Internacional da Mulher, a igualdade de gênero na atual gestão da Prefeitura do Recife foi tema do pronunciamento do vereador Chico Kiko. É uma batalha antiga que sempre tive a oportunidade de apoiar e tenho certeza que evoluímos muito, mas temos muito mais ainda a conquistar. Impossível não elogiar a atual gestão municipal, que se tornou um exemplo para todo o país. Inclusive, tem como vice uma mulher, a vice-prefeita Isabela de Rodão, e tem mais. Metade das secretarias da Prefeitura do Recife são lideradas por mulheres. O sexo feminino domina os servidores público municipal. E neste domingo foi divulgada a nova logomarca da Prefeitura, que passa a ter uma leoa junto com leão. Representando a igualdade de gêneros da atual gestão municipal. Em homenagem a todas essas mulheres, não só de Recife, Pernambuco, do Brasil e do mundo. Quero aqui prestar uma simples homenagem. E que todas as mulheres se sintam, todas, recebendo essa rosa com carinho, com amor. Parabéns a todas as mulheres. Se sintam todas abraçadas e beijadas por mim. Forte abraço a todas e fiquem com Deus. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.